Eu já sei que você começou o ano e falou, eu quero ficar bem... Bonito. Opa, vem aqui, essa loja é sugestiva, sabe qual é o nome? É bem... Bonito. Pois é, olha, dá uma olhadinha aqui na infinidade de shortinho pra você que vai viajar. A gente já sabe, a gente já tá falando isso há um tempão. Olha que lindo os shorts. Esse aqui com spikes eu adorei, olha. É lindo, né? Nossa, maravilhoso. Tem sainhas, os shorts, olha, o valor é especial. E pra você que usa tamanhos plus size... Olha que linda. Adorei, nossa, fantástico. Que desfile, hein? Isso, vamos ver a desfile. Vai, mas é lógico, é pra agora, né? Exatamente, e a gente separou alguns looks aí pra você tá vendo melhor a loja, conhecendo, porque o caimento é tudo, gente. Às vezes você pensa, ah, mas ela não se preocupa com isso. Não, a gente se preocupa sim, a gente vai atrás das melhores marcas, o que veste bem, o que vai chegar no corpo e vai cair, vai ficar legal. Gente, a roupa faz a pessoa, pode acreditar, principalmente com o caimento. É verdade. Não é? É verdade, não. Tem roupa que você coloca no corpo e fica tudo... Fica desgonçada a coisa, né? Não, é. Você fica sem cintura, sem quadril, sem nada, né? Gente, a Bem Bonita tem um dilema, provou, levou. Bom, aqui presta assessoria de moda. Você chega aqui, ela presta assessoria mesmo. Às vezes você gosta de uma blusinha e ela fala, não, olha, coloca essa, coloca um vestido que vai cair melhor em você. A gente combina a peça, vem aqui que a gente dá uns toques. Você tá achando que o nome é por acaso? É bem... Bem bonita. Vamos ver essa aqui? Avenida Avelino, Noves Machado, número 547, telefone 4965 3914, em frente à sorveteria Bola de Neve, embaixo do buffet Paris. Agora todo mundo tá achando, é bem? Tá, bonita. Bem. 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 Obrigado.